Dia está bem tranquilo. Mas que barulho foi esse? Algo esquisito está acontecendo. Mas eu não tenho medo de nada. Porque sou muito macho. Estão me achando com cara de palhaço? É. Acho bom pararem com esse barulho. Ou vocês vão me deixar muito zangado. Então, eu vou me passar. Não! 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 Tchau, tchau.